Fala pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, trazendo aí mais um vídeo para o canal pessoal, 16 horas, 28 minutos horário de Brasília, 15 horas, 28 minutos horário do Mato Grosso, do Sul né, estamos no Mato Grosso do Sul, chegando em Cacilândia pessoal, é Cacilândia logo ali a frente ó, vamos chegando em Cacilândia, vou gravar para vocês aí a passagem por Cacilândia, temperatura aqui em Cacilândia pessoal, 34 graus, o tempo está carregado ali para frente, parece que vai chover, parece que eu vou pegar a chuva e ir para frente, igual ontem, finalzinho de sexta-feira né, final de sexta-feira, começo do final de semana né, está começando aí o final de semana, e a gente chegando aqui em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. O dia que a gente chega aqui, a gente pega uma vila de carreta, hoje até que está suave a entrada de Cacilândia, larguei tudo para trás, nas obras que está tendo aí para trás, fui passando todas. Chegando aqui em Cacilândia, tem um, uma armadura aqui de um homem de ferro ó, do lado esquerdo aí ó, um homem de ferro não, uma armadura é uma estátua, um homem com um cabresto e um arreio, nas costas, não é um homem de ferro não, é um peão. Olha lá pessoal, para o lado de Paranaíba, parecida do Tavoado, onde a gente vai passar hoje, está carregado o tempo ó, não acredito eu que eu vou pegar uma chuvinha por aí, pegar uma chuvinha igual ontem, não vai te duvidar não. Polícia Militar Nós vamos passar por Cacilândia, não vou parar, vamos passar por Paranaíba também, não vou parar, só vou parar no posto fiscal, e a parecida do Tavoado para carimbar a nota, depois cruzar a ponte, não vai dar para fazer o vídeo por baixo da ponte, que eu vou passar, já vai estar escuro lá né pessoal. Então, mais uma vez vou ficar devendo, esse vídeo por baixo da ponte para vocês, mas, assim que eu passar ali, durante o dia galera, eu vou gravar assim para vocês. Com certeza, aquela balança que tem na cabeça da ponte, lá do lado paulista, vai me parar também, porque aquela balança é uma tristeza, infelizmente aquela balança é uma tristeza, né, a balança do Denit, Denit ou DR? Agora eu não lembro mais, se é Denit ou se é DR? Aquela balança é triste, jogou para dentro, passou, pesou, deu a repesagem, ele joga para dentro, lá vem os caras com a trena na mão para medir o comprimento do caminhão. Esse aqui, eu não sei o comprimento dele. O Mercedes, que eu trabalhava, um cavalo e carreta dava 20 metros, 19,90 metros. 19,90 metros, 20 metros, 10 centímetros a mais, 10 a menos, é 20 metros, tanto faz. Esse daqui, eu vou ficar sabendo hoje a metragem dele, se for preciso medir. Vamos ver o que vai acontecer até lá. 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 Rodoviária à esquerda, Paranaíba e Aparecida do Taboado, siga em frente. Marpariária à esquerda, Paranaíba e Aparecida do Taboado. Marpariária à esquerda, Paranaíba e Aparecida do Taboado. O semáforo aqui dessa cidade está tudo desligado BR-158 a 4 quilômetros Paranaíba é a parecida do tabuado, siga em frente Tem um bitruque da Tombini parado ali do lado esquerdo do poço debaixo da árvore Paranaíba é a parecida do tabuado, siga em frente Paranaíba é a parecida do tabuado, siga em frente Vamos ver aqui Aeroporto 4 quilômetros, Paranaíba 87 e a parecida do tabuado 138 Show de bola, dá para chegar tranquilo São 16 horas 38 minutos horário de Brasília Umas 18 horas mais ou menos eu estou chegando lá na divisa, no poço fiscal Se Deus quiser 18, 18h30 mais ou menos Ah, por aqui tem bastante meteoro puxando tanque O estado de São Paulo não tem É isso aí pessoal, Cacilândia já ficou aí na saudade no retrovisor Vamos em busca de Paranaíba, vamos em busca de Paranaíba, aparecida do tabuado, divisas de estado E aí a gente vê o que vai fazer Olha que chega lá na divisa Bora lá, vem comigo, siga O vídeo e curta a viagem Bora de carona comigo, de carona com o caminhoneiro amigo Bora lá, vem comigo, siga O aeroporto está desse lado aí pessoal Onde eu posicionei a câmera Esse preto que está aparecendo no cantinho da tela é o suporte do celular Eu virei o celular ao contrário Então esse é o suporte que segura a câmera O aeroporto é onde está aí Começa onde está essas duas câmeras frias Estão parados aí O aeroporto está ali na frente Olha aí Começa aqui o aeroporto Tem um aviãozinho ali A pista é grandinha pessoal Tem uns dois quilômetros mais ou menos Dois não, dá um quilômetro e meio mais ou menos de pista BR-158 BR-158 KM10 Agora a gente já está na BR-158 pessoal Essa BR-158 vai levar a gente até a divisa Até a parecida do tabuado Olha aí a distância do aeroporto Termina lá onde está aquele caminhão quase Não, um pouquinho mais para trás Aqui ó Bem aqui ó Termina o aeroporto E é isso aí pessoal Bora que bora Vamos em busca aí de Paranaíba Né Vamos passar por Paranaíba E no anel viário de Aparecida do tabuado E no anel viário de Até a próxima